Ele é muito social, inclusive, ele joga prática de esporte, ele participa de um negócio de demonstração. É um ladrão. Só que ele não pergunta nada na aula, nada. É diferente, por exemplo, do Júlio, que é nerd, pergunta o tempo todo. Ana Carla também perguntava. Agora ele não, ele não pergunta, e ele estava lá. Esses alunos, bom, ajuda muito. Agora os mais nerds, mais nerds mesmo, não fizeram curso que era o ensino médio. Esse cara que tinha duas, três, quatro, cinco medalhas. Entendeu? Não fazia, tinha a Valéria. A Valéria? A Valéria era fora de base. Ela quer ser professora. Ela vai ser professora de matemática. A Valéria, pra mim, era melhor aluno que tinha no curso inteirinho. Só que ela tirou medalha de bronze. Bronze é prática, senhora. Ano passado, ela tirou bronze. Como é que vocês sabem tudo isso? Ela é da mesma escola? Mesma escola? Mesma cidade? Mesma moral. Mas na vez nem que todo mundo vai saber. É tudo, todo mundo quer. Quem começa a ganhar a medalha, ó. Quem começa a ganhar a medalha, tipo assim, a Mariane ganhou a medalha há bastante tempo, você conhece a região inteira. Todo mundo que ganha. Você sabe quem ganha o Cabo Verde, igual a chupé. Não tem... Não, nessas cidades... É por causa do Zupin que te passa, né? É. Não, agora daqui você sabe... Por exemplo, você sabe todo mundo de Cabo Verde, Gostepé, do Aia, dos Ano Binho. Ele ganhou a medalha em santa também. Ele ganhou, foi a única prata lá da cidade dele. Você pensa bem, é... Você sabe que esse cara é triste, o Danilo ficou indignado. Porque ele ganhou menção. Com uma certa razão, porque ele ganhou menção. Eles têm uma certa razão, sabe? Porque eu acho que foi injusto. Mas é o seguinte, ó, só pra vocês terem uma ideia, o Salatiel de Almeida, esse ano teve uma medalha, que foi o Danilo. E eles estão muito felizes, porque tem ano, o Salatiel não ganhou nenhuma medalha. O Salatiel, todos os anos, até hoje, sabe quantas medalhas teve? É menos de 12. Eu sou menos 12, porque eu sei quantas. Sabe Cabo Verde, quantas medalhas tem até hoje, Cabo Verde, todos os anos, incluindo três medalhas do Júlio? Doce. Cabo Verde tem doze medalhas desde a primeira UPM. Nova Resenha tem umas vinte e poucas. Juruáia tem mais de setenta. Teve um ano, 2015, 2015, que Juruáia teve doze medalhas. Doze medalhas em Juruáia no mesmo ano. Pra vocês terem uma ideia, a escola que teve mais medalhas no estado de Minas Gerais, teve treze. Juruáia teve doze. Aí eles acham que esse piorar não é, porque doze medalhas é muita coisa. Entende o que eu estou dizendo? Sabe quantas medalhas o Monsanto de Minas teve até hoje? Nenhuma. Guaranésia, nos últimos três anos, teve uma medalha só que foi do Jefferson. Sabe aquele do Cubo Mágico? Só o Jefferson nos últimos três anos. Então, Juruáia foi muito bem. E esse ano, a escola Eduardo Senedes, ainda foi a melhor nota da região. Nova Resenha fez mais pontos de Juruáia esse ano. Só que Nova Resenha tem duas escolas. Lá tem uma, a escola deles é a primeira. E eles estão tudo tristes porque ganharam só três medalhas. Mas só três medalhas é muita coisa. Qual a escola ganhou mais de três medalhas? A Tio Padre Ismael deu quatro, não foi? A Tio Padre Ismael deu quatro, não foi? Só esse ano. Só esse ano? Só esse ano. Só esse ano. Esse ano foi a Milena e a Ana Carla. Então, foi quatro, foi quatro, ano passado. Ó, Valéria e o Igor, que o Igor já tem quatro medalhas. O Igor tem quatro medalhas. E ainda não pegou a medalha? A Valéria tem cinco. Menção, né? Menção. Que saiu o resultado do ano passado, vai pegar a medalha esse ano, não pegou ano passado. Então, agora, Juruáia teve três medalhas só. Um cara lá que é nerd, que não fez pique comigo nenhuma vez. Esse cara, ele foi a quinta medalha dele. Quarta medalha dele, que é o tal Luiz Gustavo Silva Pisa. O Gustavo e o irmãozinho Castor da Merriente. Quer dizer, foram três alunos muito bons que tiraram a medalha. O Gustavo fez o curso. O outro menino tem o DNA da Merriente, que é a décima do ranking regional. E o outro é, o outro tá entre os trinta primeiros do ranking também. Então, o Juruáia não foi mal. É que tem uns caras, tipo assim, o Danilo, que poderia ter ganhado medalha, não ganhou. Tem o Pedro Mendes, que já, que tinha, formou no passado no terceiro colegial. Pedro Mendes tinha cinco medalhas, não ganhou. Então, ele ganhou, 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 ganhou. Então, ele não tomou forma também. Mas aí, ele acha que, quer dizer, sabe o que eu acho? Às vezes, a pessoa corrigiu a prova, não corrigiu o direito. E tem duas pessoas que corrigem a prova. Às vezes, o segundo corretor, também não corrigiu o direito. Pode ter azar. Vou dar um exemplo. O Iago, sabe o Iago? De Montebello. O único aluno que fez o PIC ano passado, que não foi a menção rosa. O único, só ele. E SEM não ganhou a menção rosa de novo. Todos que fizeram o PIC, porque tinha um mundial, ganharam a menção rosa. O Iago, não. O Iago, o Iago, o Iago. Então, eu falei, tem alguma coisa errada na correção do Iago, tá?